Bom, mais uma conquista das mulheres nesse mês aqui de março, onde comemoramos o mês das mulheres. Estamos recebendo aqui do governo do estado a carreta da mamografia. Aqui nesse complexo, que já atendeu mais de 33 mil procedimentos. E eu quero colocar à disposição das mulheres essa carreta que aqui vai permanecer. As carretas da saúde se encontram nesse local. Estamos trabalhando para que realmente ela volte a atender novamente de uma forma exemplar a nossa população. É óbvio, depois com a morte do nosso querido Roberto Kikawa, teve uma mudança no sistema. Mas eu posso afirmar aqui que as carretas foram um dos maiores ganhos que o Rio Claro já teve. Principalmente para atender quem mais precisa. A gente sabe que existem pessoas que criticam. Mas infelizmente essas mesmas pessoas não vêm aqui quando as pessoas são bem atendidas. Então pode ter certeza que tantas carretas da saúde e também agora a carreta da mamografia vai atender a população. Tem que esclarecer os fatos para que os mentirosos de plantão não venham denigrir a imagem de um projeto tão bonito que o Rio Claro tem para atender quem mais precisa. Nós vamos continuar com o foco na saúde e atendendo quem mais precisa. Então nós estaremos anunciando logo mais quando que essa carreta da mamografia estará atendendo. E eu quero agradecer muito ao nosso governador João Dória por entender a importância dessas carretas aqui em Rio Claro. E também a nossa equipe gestora da Fundação Municipal de Saúde que tem trabalhado para que as coisas aconteçam em Rio Claro. É realmente trazendo as verdades do fato, principalmente para as pessoas de bem dessa nossa cidade.